O acidente aconteceu na Geo 070 logo depois da barreira do batalhão rodoviário estadual. O trânsito no local ficou lento. O caminhão gaiola estava carregado com 18 bois. Pelo menos 7 morreram ainda no local. Já os outros animais saíram correndo pela rodovia. O motorista flagrou um desses animais assustado correndo pela contramão. Já está voltando para trás, tem que dar em umas aqui. O motorista do caminhão gaiola, João Mendes Silva, de 61 anos, também morreu no local. O corpo dele ficou preso às ferragens e só foi retirado horas depois do acidente. Segundo testemunhas, o caminhoneiro que vinha sentido Goiânia, Goianira, perdeu o controle e atingiu esse carro branco que ficou todo destruído. O motorista do carro de passeio foi socorrido e levado para o hospital com ferimentos leves. A polícia militar rodoviária esteve no local aqui. Foi feito o isolamento, a perícia esteve no local. Foi colhido evidências e ouvido testemunhas para realmente levantar a causa do acidente, a principal causa do acidente. Familiares do motorista que morreu estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. O dono do gado também foi ao local. Junto com alguns funcionários, ele tentou resgatar o gado que ainda estava na pista. Obrigado. Obrigado.